Agora é Roque Prefeito 13. Em Ribeirão Preto, vote Roque. Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos. Trazendo de volta programas como o Formato Popular e o Mais Médio. Criando empregos, cuidando das pessoas. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. O nosso primeiro compromisso é colocar para você e sua família mais médicos nas UPAs, nas UBSs e, principalmente, nas equipes de saúde da família. Para cuidar de você que precisa da saúde pública. Nós já fizemos isso e vamos fazer novamente. Ainda melhor. Começa aqui, na Câmara Municipal. Nós vamos colocar mais dinheiro no orçamento da saúde. Acabar com o desperdício, os desvistos na lidade e a dinheirama que vai para as empreiteiras. Para ter obra, primeiro tem que ter médico para você. Eles reduziram a quantidade de médicos. Por isso, você chega na UPA e demora horas para ser atendido. Isso quando é atendido. Às vezes, o médico nem olha na sua cara, de tão sobrecarregado que está. Vamos buscar recursos em Brasília. Nós temos linha direta com o presidente Lula e com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O dinheiro está lá e nós vamos buscar tudo o que o povo de Ribeirão tem direito. Com o dinheiro em caixa, vamos contratar mais médicos, enfermeiros e atendentes. E, pessoalmente, eu vou a cada posto para conferir como é que está. Nunca mais eu quero saber de uma mãe chegar na UPA com a sua filha ardendo de febre e não ter um médico para atender rápido. Nunca mais. É isso que a gente chama de atenção total com a saúde. Nós vamos colocar mais médicos, porque esse é o seu direito e esse é o meu dever. Não vai faltar remédio. Quero ser prefeito para trabalhar para você. Você pode contar. Agora é Roque Prefeito 13. Acesse nossas redes sociais.